O que é isso? Me diz o que eu faço pra mudar Se já não existe esperança De que a gente não vai voltar Eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou, brincou demais Não vou procurar outro coração Porque eu não te superei Te amo, amor Não me deixa aqui, mozão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim Não me deixa aqui, mozão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim demais Nem diz o que eu faço pra mudar Se já não existe esperança De que a gente não vai voltar Eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou, brincou demais Não vou procurar Não vou procurar outro coração Já que mozão Não consigo te esquecer, não Só você faz assim Eu te quero pra mim Eu te quero pra mim demais Pesão, mix, gravações Fabrício, CD, Cigarira Senhor brasileiro O nome dele é Matheus Soares Bora, Reginaldo Regiro em casa Saudade No quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra ganca do peito A minha metade Esquecer seu beijo Esquecer seu beijo E me comportar Com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar essa boca Que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Paredão do tomate Paredão M&M Rio real Paredão do Scooby-Doo Paredão M&M Chegou em casa Saudade Saudade Quero do quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Paredão M&M Como é que eu faço pra ganca do peito Meu sonho Meu sonho Meu sonho Meu sonho Meu sonho pra te esquecer ainda Não tô pronto Pum 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 Onde é que você tá Para pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Odei a cidade Mas você insiste esconder Responda essa mensagem Isso é vontade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tô par tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Com nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe é que o vaqueiro É quem te deixa louco Quando lembrar da gente Tô par tirando a roupa E cê vai querer O meu beijo na boca Com nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe é que o vaqueiro É quem te deixa louco Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, ouve a cidade Mas você se esconder, vê Responda essa mensagem, isso é bondade Eu fico com você Quando lembrar da gente, tô com a tirada roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe é que é um vaqueiro que te deixa louco Quando lembrar da gente, tô com a tirada roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas E o vaqueiro é quem te deixa louco Se é repertório Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babalu vermelho Aquele amorzinho arrepia o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser domingo Mas se quiser domingo e nele ainda hoje Se ele te ligar Se ele te ligar, cê traz um doze Achei atualizações Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar Se ele te ligar, cê faz um doze Não faz amor comigo só hoje Simba Simba Se ele te ligar, cê faz amor A gente é menor e ela tá castigando Todo mundo tem um vídeozinho repulando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega, minha galega Volta pro calinho que te deseja vai Volta pro calinho que te deseja vai Minha galega, minha galega Volta pro galinho que te deseja, vai Volta pro galinho que te deseja, vai Júnior Lima Produções, Caminho Abusado Grupo DM, Esporte, Né, DSP A gente é minha mãe, ela tá castigando Todo mundo tão vindozinho rebolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando, ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade da creme nova e quente Minha galega Minha galega Volta pro galinho que te deseja, vai Volta pro galinho que te deseja, vai Minha galega Minha galega Volta pro galinho que te deseja, vai Volta pro galinho que te deseja, vai Simba! Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Lucas Baia de Santo Estevão, torceiro Ordem Volta, Oliveira Tec FS Som e acessórios, Alô Genil, meu parceiro Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que eu ter Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou, já se agrediu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Você podia ter caprichado menos num beijo Devia ter pegado o levo na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá O que dei pra você, tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que é que adotou Do nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado menos num beijo Devia ter pegado o levo na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a gente não tá onde tá Tudo que eu tinha pra dar e do que é que adotou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Se eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se eu não consegui dormir Se eu não consegui dormir Do beijo da morena Do beijo da morena Do beijo da morena Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas Que eu tô sofrendo Mas eu não sou puxa Me viu bebendo Me viu dançando Me viu curtindo Me viu beijando Todos os sintomas de quem já te suprirou O que os olhos não veem Meu coração não sente Eu tô com saudade Mas também tô carente Não julgo a minha boca Por se aventurar Se tá incomodada Pede pra voltar Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas Que eu tô sofrendo Mas eu não sou puxa Essa é mais um tosse O repertório É um MS diferente Dos iguais Meu pedaço de recado O corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no meu filho E você é mais bonito Pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o peito Fazer esse vaqueiro feliz verdade Vem matar logo o peito E corra te beijar Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi um pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi um pouco Quero sentir seu corpo no meu Simbolo Tô passando E tá no pé Porque Tem de distribuidora Junho CD Fora, cretinaldo É um MS, tá na voz Meu pedaço de recado O corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no meu filho Que você é mais bonita É da sua vida De felicidade Vem matar logo o peito Às vezes vai querer feliz Verdade Vem matar logo o peito Enquanto te beija Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi um pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi um pouco Crescer de seu corpo no meu Repertório novo Trocou a marcha de núpcias A igreja abriu as portas Desconvitado Tornando Eu sou pai te levando E sua mãe só chora Tô vendo a de uniana Levando as alianças Só de olhada Eu devo expressão Dezoito por oito Sintomas de que ama Mas tem a Quebra Matrimônio Que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Seu aceito Esse casamento Tá com noite Era pra ser Vai do seu lado Agora vou ter que sofrer Calado Feliz Para sempre É o pra sempre Largado Meu parceiro Mais duas atualizações Sempre Meu parceiro Ché de crédito Alubiu do sul Tô vendo a de uniana Levando as alianças Só de olhada Eu negocio Pra são dezoito por oito Sintomas de que ama Mas tem a Queca Patrimônio Que era pra ser meu Eu tô de convidado Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Seu aceito Esse casamento Tá com noite Vai ficar Era pra ser Eu vai ir do seu lado Agora vou ter que sofrer Calado Feliz Para sempre Esse casamento Só tem um defeito Essa aliança Não é pro meu dedo E não vai ser pra mim O seu aceito Seu aceito Esse casamento Tá com noite Vai ficar Pra ser Vai ficar Do seu lado Tem que sofrer Calado Feliz Para sempre É o pra sempre Largado É o MS Já faz tempo Que eu tô nessa Esperando o seu namorado Dá uma frecha Saquei que apagou As fotos dele Com você Ultimamente Só tá postando Prazer de preto Branca desse jeito Já não merece Um passe lá Se me tirem fora Vou te dar O meu paixão Caso Você carente Você carente Enquanto você Enquanto você se diverte E larga dessa pede E larga dessa pede Eu sou a vingança Que o seu ex merece Se ele te deu foto Só que o seu ex merece Meu beijo é tozinho Pode fazer o teste Faz ele sofrer Enquanto você se diverte Oh É o MS Parece diferente pra você Para tocar no seu carinho Tá tudo combinado E ela tá sabendo Se ele vacilar Eu ganho pra ter Fico na espera Na situação Já falei pra ela Relaxa coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim É só ligar pra mim Me chama Me chama Que eu vou Que eu vou correntar E te dar o meu amor Que eu vou correntar E te dar o meu amor Me chama Me chama Que eu vou Que eu vou correntar E te dar o meu amor Que eu vou correntar E te dar o meu amor Meu parceiro Que eu tô aqui Que eu tô aqui É só ligar pra mim É só ligar Pra mim Me chama Me chama Que eu vou Que eu vou correntar Que eu vou correntar E te dar o meu amor Que eu vou correntar E te dar o meu amor Que eu vou correntar E te dar o meu amor Explicação Deve existir Porque a gente se largou No águia do querer Muitas coisas Pra viver O tempo tá passando Muito rápido Não vai fazer sentido Pra sempre te perder O que é que eu vou fazer Da minha vida Sem você Diz que vai voltar Na minha cama Sente falta do teu cheiro Não me tumultar Não dá pra imaginar a vida Sem teus beijos Diz que vai voltar Na minha cama Sente falta do teu cheiro Não me tumultar Não dá pra imaginar a vida Sem teus beijos A gente se deixou A gente se feriu Que parecia simples Precisa evoluir Uma explicação Mesmo assim do que A gente se vagou O águia do querer Muitas coisas Pra viver O tempo tá passando Muito rápido Não vai fazer sentido Pra sempre te perder O que é que eu vou fazer Da minha vida Sem você Diz que vai voltar Na minha cama Sente falta do teu cheiro Não me tumultar Não vai imaginar a vida Sem teus beijos Reginaldo 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 Será que eu vou fazer o que é que eu vou fazer O que eu vou fazer o que é 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 que Te mostrar o caminho pra você, você voltar Vem me encontrar Soltando a minha mão no meio do caminho Soltando a minha mão no meio do caminho